Música É, 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 como é que é? Como é que é? Canta pra mim, canta pra mim, vai! Música Não, 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 vamos fazer direito, fazer direito aqui, vai! Olha os meninos, me ensina, me ensina! Um, vai, canta pra mim! Um, dois, três, vai! Pera aí, pera aí, pera aí, o Arthur tá me chamando, como é que é meu amigo? Vamos escutar, vamos escutar, vamos escutar, vamos escutar! Vamos escutar? Vamos lá, vamos lá de novo, mais uma vez! Um, dois, três, vai! Aê, vai puler? Aê, vai puler? Bora, Swing Brasil! Música Quem tá feliz, grifarinho? Música Música Cadê o vizinho da vizinha? Música 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 Música